Olá! Estou tendo meu breakfast Overnight Oats Tudo bem, pessoal? Estou aqui de casa de volta Vamos para Dubai E eu vou trazer vocês junto comigo Eu vou fazer um sítese Eu vou fazer um evento em MMA E eu vou fazer um sítese Um dos meus parceiros vai lutar também Também no Centurion E então Espero que vocês tenham gostado Estou indo para o aeroporto agora Estou em Irlanda mais uma vez Minha esposa está vindo comigo Ela é a gravadora A gravadora de gravadora Mas ela também vai gostar Espero que vocês tenham gostado E eu também, vai ser minha primeira vez em Dubai Estou planejando fazer algumas coisas bem Vamos ver se eu posso Eu não sei, talvez skydivar Ou talvez Snorkele O que é o nome? Topgolf Topgolf E... Eu posso... Eu não sei... Fahari Ou seja Vamos ver Eu espero que vocês tenham gostado Eu desculpe Onde você está, bebê? Estou chegando no hotel, pessoal Chegamos aqui no hotel Fazer o check-in E... Vou mostrar um pouquinho do hotel para vocês E vamos ver o que a gente vai fazer amanhã Amanhã Estou chegando na sala Boa sala Boa sala Boa sala Olá Amanhã Onde está a maior torre? A Perich Eu não sei Você tem essa? Lá lá Acho que Não, acho que é o próximo Lá 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 Um pouco Mas... É claro Lá explorar um pouquinho Dubai Achei uma academia aqui, academia UFC, meu pai UFC gym, vou treinar com os meus amigos brasileiros, vou pôr, vou pôr, vou levantar o peso, vou levantar o peso, bom gym, aqui em Dubai, vou fazer alguns jogadores. O que o meu amigo, acabou terminando esse treino, então eu fui para casa, para o hotel, peguei esse leite, agora vou pôr o gol, vou fazer um pouco de gol, vamos ver como boa ela é. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Estão confusada? Sim. Você vai ficar triste se eu me torne, como sempre? Você vai ficar triste se eu me torne. É o meu turno. O meu fãn. Mas o fãn é? Eu não sei, eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu vou fazer um fãn. Eu vou fazer um fãn e fazer um fãn. Depois de eu falar um fãn. Fãn? Fãn é soa caro, fötera. Fãn é soa caro, fuãn é foaçã. Fãn é soa caro. Um pouco o final, então ele galera.. O que é isso? 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Obrigado. Bem pôsse agora. Agora eu sei por que eu tenho que botar isso. Obrigado. Obrigado. Você pode ter aqui, você pode provar tudo. Pina colada. Sem álcool. Ok, vamos para o hotel. Sim? Sim. O que você vai fazer? Vamos lá. Vamos para o show e preparar para o noite. Vamos lá. Vamos fazer o futebol. Vamos lá, vamos ver o futebol. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. And this is beautiful city here. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olá Então, acho que você terminou, bom dia. Nós precisamos mais tempo para voltar aqui. Eu sei, eu vou voltar. Tem mais de lugares para visitar. Não tem tempo suficiente para voar em algumas horas para o Egipto. Um gado? Um gado? Um gado ou algo? Eu vou assistir o meu brother Friday. É Friday ou Saturday. E, sim. Obrigado, pessoal, por gostar do Dubai. Da próxima vez que eu vou fazer algo mais divertido. Eu espero que eu saiba mais divertido. Eu espero que eu saiba mais divertido. Mas eu estou muito cansado. Então, é isso. Da próxima vez mais divertido. Eu prometo. Vamos ir para a Egipto. No próximo episódio. Egipto. Obrigado por assistir. Tchau! Tchau!